Máquina, o que é moda, velho? Estou parecendo um estilista aqui agora, o que é moda? Moda é aquele termo de maior frequência, a ideia mais técnica. Você vai pensar assim, moda é a classe, o grupinho que mais aparece. O termo que mais aparece, de maneira simples para a gente, nós vamos pensar aqui, citou moda, nós pensaremos que vai ser o termo que mais ocorre, que mais aparece, termo que mais aparece, galera, aparece, tesis, moda, né? Então, o termo que mais aparece é a moda. Se a gente pensar, por exemplo, nessa distribuição que nós fizemos aqui, a média deu 12,3. Se eu for determinar a moda dela aqui, a moda aqui é 10, é a idade que mais apareceu, a moda é 10, ok? Então, essa distribuição, a moda é 10. Então, beleza, está lá o termo que mais apareceu. Mas é o seguinte, a moda pode aparecer até duas vezes, ou seja, eu posso ter até dois termos que mais se destacam. Por exemplo, suponha que eu tenha esse outro grupo aqui de crianças, né? Está lá 10, 10, 10, aqui 12 e aqui 13, 13, 13 e uma aqui de 14. Você já vai reparar aqui que o 10 e o 13 aparecem três vezes, são os dois termos que mais aparecem. Nesse caso aqui, brother, a moda é o quê? Ter 10 e 13 anos. O limite é o quê? São duas modas. Quando a distribuição tem uma moda só, nós chamamos de distribuição modal, que ela tem uma única moda. Quando ela tem duas modas, nós vamos chamar de distribuição bimodal, que ela possui duas modas, beleza? Então, moda é o mais simples.